Centro Nacional de Formação Profissional Becora Dili, sexta ane, realiza cerimônia e graduação no FAE Certificado para o graduado CIRANEB, remator em CIRANEB Formação durante o período Rihonrua do Nulo Resinat. Inclui o FAE Mão Certificado, agradecimento para o empresário Jiracnebe Ratamano Estudante CIRANE, para o serviço e a CIRANE Companhia. Diretora Centro Nacional de Formação Profissional Becora Bernadette Pinto Miranda Gomes e a cerimônia Né, Sente Contente, Rode Dicação, Rui Centro Formação, Tamba Bele Forma, Capacidades Jovens CIRANE, Rode Bele Ratam, Banecessidades, Economia, Família, Nonação. Diretora Centro Nacional de Formação Profissional Becora Dili, Rode Dicação, 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 R O vice-primeiro-ministro e ministro do Assunto Económico e ministro do Turismo e Ambiente, Francisco Calabarilei, Aprecia o esforço do CNFP Becora, no Parabeniza graduado Sira Nebe, remata na sirenia formação durante o período NER. Aprecia o esforço do CNFP Becora, no Parabeniza, no Parabeniza, no Parabeniza, no Parabeniza, no Parabeniza, Estudantes hoje graduaram ao Tukiru, 112 a torcida Salud Ressiru. Durante o dia eram contentes, eles eram felizes. Aprenderam uma turma, nem é? Além de NER, a diretora índima IP Isabela Fernandes de Lima, ATT, índimo, nem presença, Siremão e referência, até reconhecer, seacular, o valor do IC � distribui certificado de Acreditação Programática, formando o CIRANB Rematona CIRANECURSO e o Centro Nacional de Formação Profissional CIRANB Acreditado no Timor-Leste. Eu sou diretora do meu relatório, o CIRANB Rematona CIRANB. Graduada Helena da Concessão Sente e Contente, finaliza a formação em Rodiag. E a cerimônia de graduação no Distribui Certificado NEM, Bainaca CIRANB, visitamos a exposição e a estação Idaidac, Nebe prepara os estudantes CIRANB, rodearei direita o resultado dos estudantes CIRANB e a criatividade no Mateneg, além de aproveitar Biban, Halomos, inauguração da Cafeteria Centro Nacional de Formação Profissional Becora.